Gente, a riqueza fica tentando a cachorra pra ficar com nervosa Ah, parou, ó Fumar A riqueza tentando a cachorra, a cachorra fica nervosa com a Lara Aí o Rex aprendeu a fazer a mesma coisa que a riqueza faz Olha lá, olha lá Olha o Rex como é que fica tentando a Lara Cadê a Magalinha? Gente, tá com ela? Ai, meu pai Olha, não deixa de eu ficar no meu carro Não mãe, olha, você vê A cachorra não tem nada Eu não sei não Tá, a cachorra não tem nada A cachorra não tem nada A cachorra tá perto de nós Eu não sei de novo A cachorra não tem um pouquinho Ô mãe, você acredita que essa cachorra parece que tá no seu carro? Eu também, acho Ah, meu pai E eu sonhei que ela estava no CIS, você acredita? Não Por isso que eu não quero ter esses bichos na cabeça que ela já sonha É, amor, mas não serve dinheiro Tem que estar feliz mesmo, porque pode andar com a sua vida Ô, Viviane, você gosta de fazer bolsa no Filipeira? Só para dar a mão da Bíblia para a Bíblia Depois é R$10,00 Melhor um tibinho É Você vai apanhar aí, é É bom demais Você tem aquela roupinha que vai no OCA Cadê a Magali? Magali Cadê você, Magali? Ah, saiu Não tem mais risco para agora, não? Tenho Mas é para agora, Maril Cadê mais bebê? Cadê? Cadê? É a minha bebê aqui, gente Quem que vai para ensinar? Tal mãe, tal filho Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cadê meus bebê? Eu sei, tá com simão, Daniel Olha o meu bebê aí, gente. Não, não, não. Só mais um chiquinho, mano. Oh, oh, mas bebê. Não chora, não. A Lara, a Magali e o Rex. A Magali. A Lara. Que que foi, meu bebêzinho? Que que foi, meus filhinhos? Cadê? 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 Cadê a turma? Cadê a turma do barulho? Cadê? 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 Tá chorando? Fica lendo calinho. Hum, gosto de dar a nariz sube, mexer café. É, não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.